Olá, bem-vindo ao Bistoco Português. Eu sou Rose Vieira e comigo Kelly Cristina apresenta o programa e hoje a gente recebe a presença da Líbia. Ela é professora e consultora de eventos e esporte. Boa tarde ou bom dia, Líbia! Estamos quase boa tarde. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Boa tarde, Kelly! Bom dia, Líbia e a Rose. A Rose fala boa tarde porque lá na Espanha já é boa tarde, né? O nosso fuso horário são quatro horas de diferença. Lá já está tarde. Aqui ainda, bom dia. Então, bom dia a todos. Bom dia, Líbia! Líbia, eu quero já agradecer a sua participação conosco. Fiquei muito feliz, né? Quando você aceitou o nosso convite. A gente tem feito, tem conversado aí com diversos profissionais da área de eventos e quando eu vi o seu perfil e tenho acompanhado o seu trabalho durante algum tempo, eu falei, gente, eu preciso convidar a Líbia para conversar com ela. E Líbia, quando eu fiz o convite que eu postei, você seria a nossa convidada. Eu já recebi algumas mensagens. Nossa, que legal que você vai falar com a Líbia. Ela é excelente profissional. Então, isso já é um bom sinal. Isso já é um bom sinal. Aí, contratei umas pessoas para te mandar uma mensagem. Eu tenho certeza que esse personagem está muito gostoso. Então, Líbia, vamos deixar que você seja presente, não, Kelly? Que você diga aí do seu trabalho, se fale de você, do seu trabalho, né? Dos anos de experiência e comente sobre a área de esporte também, né? Onde você atua. É, acho que, bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Alegria de estar falando com vocês. Sei que vocês fazem um trabalho meio que internacional, né? Convidando gente de todos os lugares. Então, acho que é importante, né? Ver essas diferentes visões. Então, talvez, Rose e Kelly, não sei se por uma vertente de professora, uma das coisas que as pessoas perguntam, né? Como é que você começa trabalhando com eventos? Como é que começou? E, principalmente, na área esportiva. Talvez, obviamente, né? Porque a gente está num momento efervescente por causa da pandemia, não só área de eventos, mas vários lugares. Mas, o que eu acho que é importante falar é que, principalmente, para trabalhar com a área de eventos esportivos, né? A forma como eu comecei foi trabalhando como voluntária, né? Eu acho que é uma grande dica, talvez, que a gente possa dar aí para as pessoas que estão, principalmente, começando carreira, ou que tenham muito interesse nessa área, é um caminho, né? E eventos esportivos têm essa oportunidade, diferentemente de eventos curativos, os eventos sociais, enfim. Então, às vezes, nos eventos esportivos, para quem está interessado em entrar nessa área, na grande maioria das vezes, existe oportunidade de você trabalhar como voluntário. E, às vezes, é uma porta de entrada para você começar a atuar. Eu comecei um pouco assim, mas, depois, porque eu tinha, né? Como primeira formação, área de educação física e esporte, eu estava sempre em contato com federações e confederações, que são as que mais organizam eventos. Então, às vezes, alguém também vai procurando somente as agências de marketing esportivo e esquece que as entidades esportivas, como federações e confederações, organizam as competições e, talvez, o seu currículo, ficar ligado, se eles não têm alguma oportunidade, pode ser um caminho, né? Então, eu acho que essa pode ser um primeiro começo aqui do nosso bate-papo, que tem tanta gente que diz Ah, eu faço tanto, queria tanto trabalhar, como é que eu faço? Tem uma receita, mas, talvez, tem um olhar de que, primeiro, você entra como voluntário ou tem um olhar não só para agências organizadoras, mas que também as entidades, né? Ou clubes, ou federações, ou confederações, organizam os eventos e contratam pessoas para trabalhar. Então, acho que eu começaria com essa primeira dica aí, para quem gosta dessa área, eu gostaria de entrar. Então, Líbia, como está o tema dos patrocínios agora? Porque há um antes e um depois, né? A atualidade, na atualidade, mudou muito tudo, né? E como está essa parte aí do patrocinador para os eventos deportivos, se quase não há evento, né? Eu não sei bem como está no Brasil, né? A gente recebeu, a semana passada, o Ronaldo, né? E ele, Maciotti, e ele também é da área de evento deportivo, né? E falou muito sobre isso, né? Nos esclareceu muito. E é hoje você, então. Como você diria que está a situação do patrocinador hoje? Então, de uma certa maneira, muitas competições já voltaram a acontecer, né? O que não está acontecendo é a presença de público. Se a gente for entender que patrocinar qualquer atividade, mais do que não quer o ir além, é a contrapartida, né? A contrapartida é o que é que eu posso fazer estando presente nesse espaço, nesse evento, onde eu tenha contato com consumidores, com potenciais consumidores. Então, a gente entende que fica um pouco difícil, né? Então, se eu patrocino uma competição, que seja de vôlei, seja de futebol, que seja de judô, é na arena, né? No estádio, é na piscina, que você toma contato com quem está lá torcendo. Seja fazendo sampling, seja fazendo sorteio, seja tendo a parte de hospitélite, que são os camarotes para fazer ações de relacionamento. Então, isso está cortado, de alguma forma. Mas eu acho que o grande desafio é a gente poder trabalhar com esse momento híbrido, né? Então, quem está assistindo, ou por streaming, que seja no celular, que seja no YouTube, que seja na televisão, são novas formas de você ativar, né? Então, eu posso muito bem estar transmitindo uma competição de vôleibol, e eu tenho lá um QR Code, onde a pessoa participa de um quiz, e porque ela participou desse quiz, ela vai concorrer a um produto dessa marca, enfim. Teve que se pensar um pouco mais no processo, que antes talvez fosse um pouco mais orgânico, a gente já tivesse acostumado, e agora eles têm que fazer assim. Da mesma maneira, Rosichelli, que eu acho que a gente também vai ter um momento com esse retorno, né? Por exemplo, aqui no Brasil está previsto com alguns eventos testes em outubro, mas em novembro já se fala em ter um retorno das pateias dos eventos esportivos. Eu acho que talvez as pessoas vão ter uma grande vontade de voltar, né? Porque as pessoas estão carentes disso. Então, eu acho que aí também vai ser muito interessante, porque as marcas que estiverem presentes, talvez sejam acolhidas de forma diferente, né? Do mesmo jeito que a gente está carente de ir num show, de ir num espetáculo, de ir mesmo num congresso, etc., mas que nunca num processo de entretenimento como é o esportivo, talvez a gente esteja um pouco mais aberto às ações que as marcas irão fazer, né? Então, eu acho que tem tanto o momento delas atuarem no formato virtual, e aí você tem que redesenhar a sua forma de ação de relacionamento, como também quando voltar presencialmente, é um grande momento de você estar próximo, seja do seu time, da competição e etc. Então, eu acredito muito nisso, e a gente tem que estar antenado para poder realizar essas coisas. Líbia, eu vou pegar um pouquinho da sua fala lá no começo da sua apresentação, até para trazer e exemplificar aqui do que você falou sobre a questão de quem quer começar a atuar na área de eventos esportivos, né? De entrar como um voluntário. Eu também sou docente da área de eventos, então também trabalho na educação, voltada para essa área de eventos. E eu tive alunas que foram voluntárias na Copa do Mundo aqui no Brasil, foram voluntárias nas Olimpíadas, e estavam cursando lá dentro do curso de eventos, porque participaram como voluntário na época, e gostaram, se interessaram e procuraram, então, a formação no curso de eventos. Então, sim, diante do que a Líbia falou, é um bom caminho para começar nessa área de eventos esportivos, acho que é talvez o mais fácil, né? Agora, Líbia, a minha pergunta para você é sobre a pandemia, né? A gente tem um canal aqui muito aberto, nas nossas lives a gente gosta de deixar, trazer mensagens positivas para os nossos, para as pessoas que estão nos assistindo, mas também compartilhar experiências, né? Então, como é que foi para você lidar com toda essa transformação que aconteceu de uma hora para outra, que o setor teve que passar e todos, e tudo que envolve eventos que a gente fala, né? Então, desde eventos corporativos, eventos sociais, eventos esportivos e todo o leque que envolve a cadeia de eventos. Como é que foi para vocês, de uma hora para outra, porque no início os eventos pararam, as competições pararam, como é que foi para você atravessar esse momento e para as empresas entenderem, né? O que fazer nesse momento que foi tão, assim, drástico para todo mundo e pegou todo mundo de surpresa, né? Como é que foi sua experiência? Olha, Kelly, acho que a gente tem que entender que eventos está dentro do grande guarda-chuva que é live marketing, né? Eu sou suspeita para falar, mas, assim, falando com várias pessoas, a gente consegue entender que eu acho que eventos conseguem entregar uma tangibilização, né? Um touch da comunicação diferente do que outras ferramentas. Não quer dizer que eu não acho que não é interessante promoção, não é interessante publicidade, né? Não é isso, mas é que eu acho que o eventos consegue tangibilizar esse contato efetivamente. E ele foi um dos mais prejudicados, porque realmente não podia até a gente entender como é que a gente poderia colocar os eventos num formato de caixinha, de tela e etc. Eu acho que alguns profissionais começaram a utilizar uma fala que eu acho que é muito prudente, quer dizer, o mesmo que você fazia no presencial, não é você só puramente transferir ou transmitir online. Não é assim, né? Por exemplo, a gente está aqui fazendo uma mesa redonda, toda a gente tem um mecanismo, né? Da ferramenta Zoom, do YouTube, etc., e ela trabalha de uma determinada forma. Se a gente estivesse presencialmente, o cara que estaria filmando, ah, vou dar um Zoom na Líbia que ela está falando agora, agora eu volto, agora vou dar um Zoom na Rose que fez a pergunta, enfim. Tem uma outra roteirização das coisas, né? Eu acho que num primeiro momento as pessoas começaram a fazer um espelho, e não é isso, né? O mesmo que você faz num evento presencial não é o mesmo que você faz num evento virtual e vice-versa. Então, acho que esse é um primeiro aprendizado que a gente precisa ter. No caso específico, principalmente na área de entretenimento, sem plateia, a gente perde muita coisa, né? Dentro do espetáculo como um todo, seja ele cultural ou seja ele esportivo. Então, a gente teve que trabalhar outras questões, às vezes era o antes, né? Então, eu vi competições esportivas que faziam um quiz referente aos jogadores, né? E aí, no intervalo, revelavam quem ganhou, enfim, de uma certa maneira. Assim como o processo de enviar kit para as casas das pessoas, que começou a reverberar nas redes sociais, né? Então, se eu estou aqui agora e recebo um kit da nossa mesa redonda, é impossível eu não tirar uma fotinha e dizer, ai, que legal que eu recebi da marca tal. Ainda mais hoje em dia, né? Que todo mundo gosta tudo, né? Do seu cotidiano. Então, eu acho que teve um pouco essa mudança. A gente mudou as formas de trabalhar algumas questões e, obviamente, o evento ficou um pouco limitado para isso. Então, a gente explorou outras ferramentas, explorou um pouco mais o promoção, explorou um pouco mais a publicidade, explorou um pouco mais a figura de ídolos, né? Como influenciadores, que não era uma coisa que a gente trabalhava antes, né? Antes, atleta ou artista, ele era um garoto ou garota propaganda. Hoje em dia é diferente, né? É o fato, se ele está bebendo determinada coisa, se ele está falando para assistir determinada coisa, as pessoas seguem porque acham legal, porque é hype, porque, enfim. Então, eu acho que tem um pouco essa diferença. E, dois, a gente também está saindo um pouco dessa onda, porque os eventos presenciais vão voltar e aí a gente precisa entender o que eu mantenho de virtualidade e o que eu abandono porque as pessoas estão com o saco cheio, né? Então, a gente tem que entender. Eu acho que não tem uma receita, mas eu acho que a gente tem que ligar o nosso termômetro para entender de que forma a gente pode trabalhar isso. E aí, uma previsão para os eventos voltarem, os eventos deportistas, esportivos, você disse que já está aí, né? Já há aí, né? Mas não tem uma totalidade... Você quer dizer com plateia, né? Com torcedores, né? Sim, com pessoas, né? Porque, por exemplo, nós aqui, os eventos como... Não deixe de não ser um evento, né? As maratonas, por exemplo, com... Tem um evento. Tem um grande, né? Aí toda uma estrutura, aí toda um, como se diz, um marketing, né? O número de... Um montão de gente aí. E agora não há, não tem, né? Não temos, né? Não há, não há. Não temos. Esses eventos não estão havendo. E, claro, que isso se nota muito em um número grande de empresas, né? Porque não é só você que é a especialista em eventos deportivos, o de trás, aí para os assinadores, aí um montão de outras empresas, outras pessoas, né? E nós não estamos tendo. Então, assim, a indústria sofreu uma perda muito grande, né? Então, no Brasil, como já está voltando, as pessoas já podem, já estar presente em alguns eventos, ou, todavia, ainda está reduzido? Não. O que a gente tem aqui, então eu vou falar um pouco de São Paulo, tem algumas características diferentes em outros estados. Então, por exemplo, Pernambuco, né? O estado de Pernambuco está com uma legislação que determinadas tipologias de eventos estão voltando. o Paraná, se não me engano, o Santa Catarina, parece que está um pouco mais aberto e vai voltar. Vou falar de São Paulo, que é onde eu vivo, junto com o governador, o pessoal da BOC, que é a Associação Brasileira de Eventos, o próprio pessoal da ABRAP, eles estão trabalhando muito nos eventos-teste, assim como na Europa tiveram aí shows, eventos-teste, mesmo corridas, testes. A gente vai começar o processo de eventos-testes aqui. Semana que vem a gente tem a Expo Retomada, que vai acontecer em Santos, que é uma feira de dois dias, que já tinha acontecido, digamos, entre a primeira e a segunda onda aqui em São Paulo. Foi um sucesso, ninguém foi contaminado. Então, eu acho que é importante esses eventos-testes, primeiro, para que as pessoas não falam presteiras, segundo, para a gente efetivamente testar essas novas bandeiras, e verificar, trazer um pouco de segurança para as pessoas. Não, eu posso ir em uma feira desde que X pessoas possam entrar. Então, existem turnos, digamos assim. Então, entrou 150 pessoas na feira, elas podem ficar uma hora. E é uma novidade, a gente entrava em uma feira e ficava a tarde inteira. Então, você tem que ser mais assertivo com as visitas dos estandes. Então, por exemplo, você não recebe folder, porque senão várias pessoas tocaram no papel. Então, esse contexto de biossegurança que antes a gente não tinha, a gente vai ser obrigado a conviver agora. Então, eu estou dando um exemplo de semana que vem, que é uma feira, mas já tem marcado um show sertanejo, uma corrida, várias tipologias de eventos exatamente para entender de que forma pode trabalhar isso. Você não quer comparar um evento de música sertaneja com um evento de música clássica ou com jazz. Quer dizer, até a forma de você curtir esse formato de música é diferente. Então, a gente tem, se não me engano, acho que até final de outubro, uma série de eventos testes acontecendo em São Paulo. Eu sei que Salvador vai ter evento teste no Centro de Convenções Novo que eles têm lá, Pernambuco está com isso, Santa Catarina está com isso. Então, aí vão acontecendo os eventos, as pessoas, né, vai se trazendo, oxalá, a gente não tenha nenhum problema de aumento de contaminação ou qualquer questão nesse nível. Isso vai deixar as pessoas mais seguras. E com o aumento também da vacinação, a gente tende aí, até o final do ano, está com o maior número. Eu sei que estão à venda os ingressos de alguns shows de outubro e de novembro em estádios, mas são ingressos que estão sendo vendidos, mas não se existe a certeza se eles vão acontecer, né? Então, esses seriam, por exemplo, eventos que teriam a plateia. No caso de esportivo, a gente teve a Copa América com o número reduzido, né, de pessoas indo assistir lá no Maracanã. Entre aspas, foi semana passada, a gente tem que esperar aí essa uma semana para ver se houve um aumento de contágio, enfim. Então, existem algumas questões. Então, aos poucos, a gente vai voltando. Acredito que a gente não vai voltar com 70 mil pessoas, 60 mil pessoas no estádio, no ginásio. Vai voltar com poucos e eu acho que aí entra uma oportunidade para as marcas que patrocinam. Porque as poucas pessoas que tiverem essa oportunidade, talvez possam ser as pessoas que têm ou fazem parte de um mailing da marca, sejam pessoas que compraram determinados produtos e ganharam oportunidades de ir nesses eventos. Acho que são mecanismos que a gente pode trabalhar também. Líbia, você citou o exemplo aí da Copa América. Enquanto você estava falando, eu fui já lembrando, né, do último jogo do Brasil que teve presença de público aqui no Maracanã, o maior estádio do Brasil. O público reduzido, mas teve público. A gente ainda não, é como você disse, a gente ainda não tem aí um resultado disso, né, mas foi um teste. Você acha, a gente está próximo das Olimpíadas, é um, acho que o maior evento que a gente tem agora, esportivo, e que envolve muito patrocínio, né, e a notícia que se tem é que as Olimpíadas não terá presença de público. Você enxerga as Olimpíadas que está vindo como um termômetro para as próximas ações, né, do que a gente vai fazer no futuro, porque é o que você falou, a gente ainda, tem muita coisa que a gente ainda também está vendo como que vai acontecer, quais são os resultados que virão. Como é que você enxerga agora as Olimpíadas? Eu acredito, né, que a gente vai ter que ter um olhar muito caprichado, um olhar muito atento para o que vai acontecer nessas Olimpíadas, mesmo porque o Japão, a gente sabe que é o berço da tecnologia, então eu acredito também que a tecnologia ela possa ser um fator aliado para os patrocinadores se souberem utilizar muito bem, então a gente tem a transmissão para o mundo inteiro de um grande evento, então como que você enxerga as Olimpíadas, você acredita que vai ser um termômetro para a gente enxergar o que vem pela frente, que pode ser o futuro ou o que já é presente, né, no setor de eventos, e com relação ao patrocínio também, mesmo sem público, né? É, eu acho, Kelly, que é um pouco diferente, Jogos Olímpicos, primeiro, pelo menos a última informação que eu tenho, até rapidinho aqui chequei, faz cinco dias até o Thomas Bach chegou lá, que é o presidente do COI, ele está em quarentena porque é uma pessoa que está vindo de fora, eu conheço algumas pessoas que estão trabalhando lá, que já estavam, então essas pessoas não, mas quem está viajando agora, existe um processo mínimo que tenha de quarentena e como eles tiveram a piora do número da pandemia no país, parece que agora foi efetivamente decidido que não haverá público, pelo menos acho que essa é uma resposta de seis dias. Os Jogos Olímpicos são 15, talvez o que eles possam fazer para grandes finais, alguma coisa do gênero, mas agora, com essa piora da pandemia no país, parece que eles realmente proibiram a presença de público lá, então eu acho que essa é a primeira diferença, talvez a gente não tenha o que analisar de público participando, e se fosse analisar seria só público japonês, então acho que não é um processo. Talvez o que a gente possa verificar é que tem gente vindo do mundo todo, com diferentes características de saúde mesmo, por mais que sejam atletas, com diferentes características de vacinas, então esse talvez seja um elemento importante para a gente avaliar. Patrocinador de Jogos Olímpicos, ele já tem, digamos assim, um dificultador de ativação de patrocínio, porque na Olimpíada você não pode, se você lembrar dos Jogos Olímpicos, não tem um monte de marca nos uniformes, não tem um monte de placa espalhada, a não ser os oficiais, desculpa. Então o que a gente percebe é que as marcas já fazem ativação de patrocínio de forma diferente, o que eu acho que nesse caso do Japão eles vão fazer, porque imagina nós aqui, muitos países, o fato deles estarem na Ásia, fazem com que às oito da noite lá nós estamos tomando café da manhã, então eu acho que as marcas vão trabalhar muito fortemente com publicidade, vão trabalhar muito fortemente com as redes sociais, que é o fato de que eu não assisti o judô que foi a uma hora da manhã, mas na hora que estiver passando o jornal esportivo, eu literalmente vou acompanhar, porque eu não estou conseguindo assistir a Olimpíada, mas nos jornais eu vou estar. então eu acho que a ativação de patrocínio vai ser um pouco diferente, até pela característica do lugar, né, mas pelo caminhar da história acho que a gente não vai ter aí público e se tiver público é o japonês, então eu acho que é muito distante aí para marcas trabalharem. Sim, podemos ver como eles vão se comportarem, né, que tecnologia vão utilizar, porque claro, mudou totalmente, né, não é o fato só de eu ir lá sentar ou estar lá vibrando, aí todo um protocolo. É, e eu acho também, Rose, que a gente também vai explorar muito mais essa coisa da tecnologia e o próprio Jogos Olímpicos está falando disso, a gente vai ter uma série de interações 3D, né, eu acho que a gente vai se envolver de forma diferente, então você imagina você está assistindo uma Olimpíada e você poder fazer um freeze numa rotina de ginástica olímpica, né, e você poder tirar uma foto e postar também, e eu acho que também tem um outro elemento, né, vai estar muito forte com os ídolos, né, então hoje, se antes a gente seguir a seleção brasileira, acho que hoje a gente está, ah, não, eu sigo a Marta e a Marta vai fazer uma brincadeirinha e aí o patrocinador dela vai sortear uma chuveira que ela usou no jogo, entendeu, eu acho que vai ser muito em cima dos atletas patrocinados, das ações que as marcas vão desenvolver, né, a Olimpíada é somente o circo para que ele tenha assunto para comentar, digamos assim. Então, Líbia, estamos chegando no final, queria que você comentasse um pouquinho como você vê o futuro dos eventos esportivos. Eu acho que a gente, todo mundo vira e fala assim, ah, o novo normal e tal, eu acho que a gente vai viver o anormal, né, e que de verdade ninguém sabe direito muito como é, a gente vai aprender, tatear, ver o que dá certo, mas eu acho que a gente vai viver uma nova era dos eventos, né, e aí quando eu digo nova era é, ora o virtual vai ser forte, ora o híbrido vai ser forte, ora as pessoas vão estar carentes, eu quero presencial, né, eu tenho um monte de gente assim, pelo amor de Deus, eu quero mais nada virtual, porque eu fiquei dois anos virtual, eu quero touch, né, e todos os seres humanos e se a gente pensar em nós como latinos, mais ainda, né, a gente gosta de estar presente, gosta do calor das coisas, eu acho que a gente tem que entender de que forma a gente vai desenhar isso, como é que a gente vai instrumentalizar quem trabalha com isso, antes eu não manjava muito de roteiro, agora eu tenho que entender de roteiro, eu falo que agora a gente além de organizar eventos, a gente também faz programa de TV, porque é diferente, é a grua que desce, é a forma, é a altura da voz, é o microfone que chega não sei onde, enfim, eu acho que a virtualidade trouxe outros expertises que a gente tem que ter, assim como com a questão das redes sociais, quer dizer, o TikTok atua de um jeito, o Instagram atua de outro, o YouTube de outro, não dá para você gravar essa live e divulgar da mesma forma, né, são mecanismos diferentes, então eu acho que a gente está aprendendo, o que não pode é a gente fazer do jeito que a gente fazia antes, né, e ser profissional como a gente era, eu gosto muito para a frase que antes a gente era muito fazedor de eventos, agora a gente é pensador de eventos que faz eventos, né, então, né, aquele cara executor, ok, tem espaço para ele, mas eu acho que a gente tem que pensar e cada vez mais estratégico, então é um pouco isso, fazer meu merchandising para vocês me seguirem no arroba dica evento no Instagram. Muito bem, eu já ia falar isso para você, deixa seus contatos, Líbia, muito obrigada, o nosso tempo passa tão rápido, porque às vezes o papo é tão gostoso e está muito bom te ouvir, foi muito bom o nosso bate-papo aqui, passa rápido, quando a gente pensa que não, já foi, mas eu quero te agradecer novamente, deixa seus contatos no Instagram, LinkedIn, onde a gente te encontra, tá bom? Eu falo que eu não posso dever dinheiro no mercado de eventos, porque com esse nome Líbia, né, não tenho como eu me esconder, então eu não estou devendo dinheiro para ninguém e vocês me acham, Líbia Macedo, o Dica Evento está no Instagram, Dica Eventos no Facebook, no LinkedIn, vocês me acham, não mandando corrente da bruxinha, podem me escrever. Olha, muito obrigada mais uma vez, gente, a semana que vem a gente vai, já tem uma convidada aqui super especial, Gisele Bueno, a Gisele Bueno é uma amiga pessoal, é uma experta em marketing para eventos e agora ela vai trazer um pouquinho dessa questão do marketing para eventos digitais, então aguardo vocês na próxima quinta-feira, todas as quintas-feiras às 11 horas, Líbia, mais uma vez muito obrigada, Rosi, é com você? Líbia, muito obrigada por sua participação, na verdade, de muito valor, te agradeço imensamente e nos vemos na próxima quinta.